Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Eric Vidigal, eu sou doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e professor de Direito Processual Civil em cursos de graduação, pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. Nesta semana, estaremos juntos desenvolvendo o curso Processo Civil de Conhecimento, curso que será desenvolvido em cinco encontros, sendo que o tema da aula de hoje será especificamente processo e procedimento. Para participar do programa Hoje Conosco, nós temos aqui os acadêmicos Apoliana, o Lorival e a Natália. Vale lembrar que você, espectador, também pode participar diretamente aqui conosco, enviando suas perguntas, suas sugestões, pelo e-mail saberdireito.stf.jus.br. Bom, o tema Processo Civil de Conhecimento, para ser melhor desenvolvido, demanda inicialmente uma abordagem a respeito de dois elementos. Primeiro deles, o que é processo e, em seguida, o que seria processo de conhecimento. Para se entender bem o que é processo, nós precisamos fazer uma retrospectiva histórica, inicialmente. Quando se fala em processo, comumente se encontram três definições a respeito do termo. Uma que associa o processo a um conjunto de atos que são encadeados de maneira lógica, ou seja, numa relação de causa e efeito, e que tem a finalidade de solucionar um litígio. Uma segunda classificação ou definição de processo, coloca o processo como sendo um método moderno de solução de litígios. E uma terceira, que nós podemos trabalhar aqui, de uma maneira até um pouco mais filosófica, é aquela que diz que o processo é um instrumento por meio do qual o Estado exerce a chamada função jurisdicional. Mas o que seria bem essa função jurisdicional, que é exercida pelo Estado nesse instrumento denominado processo? Se nós retornarmos um pouco no passado, nós podemos imaginar sociedade organizada, em determinado momento, os conflitos surgindo no meio social. E, a partir do momento que o conflito surge no meio social, surge um risco para aquele grupo de que aquele conflito se espalhe pelo grupo, comprometendo a própria unidade do grupo. Esse conflito, que o italiano Francesco Carnelucci denominou como LIDE, que a gente costuma definir como um conflito intersubjetivo, ou seja, entre sujeitos, um conflito intersubjetivo de interesses, que se caracteriza por uma pretensão resistida, é tido, então, como um câncer no corpo social e precisa ser solucionado desde a sua origem. Quando se fala em jurisdição, se fala na função que o Estado tem de interpretar a norma, aplicando-a ao caso concreto, com essa finalidade de solucionar as LIDs. Bom, a jurisdição, ela nem sempre foi exercida da maneira que ela é, nos dias atuais. Se nós pensávamos numa tribo primitiva, nós sempre vamos encontrar um líder político, um líder religioso, que normalmente são aqueles sábios, aqueles mais velhos, que são escolhidos pelo grupo para o exercício dessa atividade. E quando surgiam os conflitos nesse grupo, cabia a esses mais velhos, ou a um conselho, ou especificamente ao líder político, a solução desses conflitos. Então, se nós tentarmos imaginar, porque não existem registros históricos a respeito do assunto, como era feita essa solução dos litígios no passado, mas podemos imaginar, talvez, o homem pré-histórico se envolvendo num litígio em razão de um pedaço de carne ou de um determinado abrigo. E, nessa época, se acredita que os conflitos eram solucionados pela lei da selva, a lei do mais forte, aquilo que a gente chama hoje de autotutela. Com o passar do tempo, com o homem já socializado, esse meio de solução de conflitos chamado autotutela, ou também autodefesa, ele passa a se apresentar como um meio completamente ineficiente. Porque não são raras, às vezes, em que uma pessoa, ela própria, tutelando seus interesses, ou seja, tentando defender os seus interesses, solucionar os seus conflitos, ela exagera um pouco na solução do conflito e acaba que esse ato, essa reação desmedida, ela acaba alcançando outros membros da sociedade. Eu sempre gosto de usar um exemplo que aconteceu aqui em Brasília, alguns anos atrás, salvo engano, quando eu ainda era acadêmico, ainda estava na faculdade, e aí já se vão mais de 10 anos, em que um cabo da polícia militar, ele havia ido a um bar e se embriagou, e lá pelas tantas, a polícia civil estava passando, uma viatura da polícia civil, viu que estava tendo um conflito, entrou naquele bar e prendeu esse sujeito, que ainda não tinha se identificado como policial militar, e levou para uma delegacia numa cidade satélite aqui do Distrito Federal, delegacia de Samambaia. Chegando na delegacia de Samambaia, os policiais passaram pelo rádio um aviso, um pouco antes de chegar, dizendo que estavam conduzindo uma pessoa embriagada, que tinha se envolvido numa confusão, e que essa pessoa alegava ser um policial militar, mas, salvo engano, não portava documentos. Pouco tempo depois, nessa época, as polícias estavam numa tensão, em razão de reivindicações salariais, e apareceram diversas viaturas da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, cercaram a delegacia, invadiram a delegacia, e retiraram esse policial, a força, e saíram dando tiros de metralhadora para o ar. Esse é um exemplo que eu gosto de contar para demonstrar o seguinte, que a autotutela, ou seja, a solução dos conflitos pelas próprias mãos, ela já é perigosa quando exercida pelos membros de uma sociedade. Agora, quando é exercida pelos agentes estatais, que são responsáveis por dar segurança, ainda fica muito pior, porque, a partir daquele momento, houve a prática de vários crimes pelos policiais militares, dano ao patrimônio público, eles retiraram um preso de dentro da delegacia, sem autorização, sem seguir o procedimento necessário a ser observado, deram disparos, efetuaram disparos de arma de fogo para o ar, e é claro que, quando se atira para o ar, aquela bala que vai para o ar, ela vai, em algum momento, cair, e não são raras as vezes que acertam uma terceira pessoa, e se esse conflito, essa solução, pelas próprias mãos do conflito, ela não for contida, isso pode comprometer todo o aparelho social. Então, em algum outro momento da história, não existe registro histórico disso, foi desenvolvido um outro método de solução de conflitos, que a doutrina processualista chama de composição. A composição, que alguns doutrinadores, em especial, eu gosto de usar o professor Cândido Rangel de Namarco, classifica em autocomposição e heterocomposição, é um método de solução, aí a gente já pode falar em eficiente, sim, ao contrário da autotutela, que não é eficiente como método de solução de conflitos, a composição, ela é, sim, um método eficiente. Agora, são dois tipos de composição. A autocomposição, que é aquele método em que os próprios sujeitos envolvidos no litígio administram a solução do seu conflito, aí nós temos o exemplo da conciliação e da mediação, e nós temos também a heterocomposição, em que os sujeitos envolvidos no litígio, eles atribuem a uma terceira pessoa o papel de solucionador do conflito. E aí nós temos o exemplo da arbitragem, que é um instituto de direito processual, que foi incorporado no nosso ordenamento jurídico, e tanto a arbitragem como a mediação e a conciliação, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que foram métodos pouco utilizados no âmbito do nosso ordenamento jurídico brasileiro, eles são pouco regulados e pouco utilizados na prática, no dia a dia da nossa atividade de administração dos conflitos, mas todo o movimento que existe hoje, inclusive o projeto de novo Código de Processo Civil, e também a atividade do Conselho Nacional de Justiça, com a edição da Resolução nº 125, levam a sociedade brasileira a acreditar no novo modelo de solução de litígios, que na verdade não é um novo modelo, seria um retorno a esses métodos de solução de litígios, através da autocomposição e da heterocomposição, por se acreditar que são meios mais eficientes, que são menos burocratizados, são mais baratos e que realmente podem atender melhor aos anseios da sociedade. Agora, a autotutela, assim como a autotutela era um método não eficiente, a composição, seja ela auto ou hétero, pode até ser um método eficiente, e de fato é, mas ela não é um método, a composição, não é um método que seja totalmente abrangente. Quero dizer com isso o seguinte, os conflitos que são sujeitos à composição, eles podem ser solucionados de uma maneira muito mais eficiente. Eficiente em que sentido? Se eu tenho uma pessoa, uma situação, como a gente conhece no dia a dia processual, em que é provocada, na condição de réu, a integrar uma relação processual, e de repente o juiz vem e diz que o réu tem razão, esse autor vai ficar inconformado. Claro que o sistema prevê toda uma série de recursos, mas em algum momento essa decisão vai transitar em julgado. E aí a gente vai ter a seguinte situação, o autor que provocou a atividade estatal, esse autor saiu decepcionado, saiu frustrado desse processo. Natural, e isso é de qualquer ser humano, que a indignação comece a alimentar esse autor. E em outros problemas, em outras relações sociais, esse autor já vai agir de uma outra forma, diferente daquela forma que ele agiu com a primeira pessoa, porque nem sempre a decisão é a decisão mais acertada. diferente ocorre com o caso da composição, porque na composição, basicamente, se a gente estiver falando de autocomposição, os sujeitos envolvidos no litígio, já que a lide, na verdade, que tem a pretensão de um lado e a resistência do outro, essa lide para ser eliminada, ela pode ser eliminada de três formas. A primeira seria alguém vir e dizer, o autor tem razão ou o réu tem razão, que é como acontece no processo. A segunda maneira é eu eliminar a pretensão, e aí eu não tenho mais lide, e uma terceira maneira seria eliminar a resistência. Com a composição, o que se consegue é a eliminação, ainda que parcial não seria uma eliminação, mas uma redução da pretensão, uma redução da resistência, até que se chegue a um ponto em comum. E a partir do momento em que esse ponto em comum é encontrado, tanto o autor quanto o réu, entre aspas, porque eles não estão envolvidos em uma relação processual, todos dois trabalharam, operaram no sentido de solucionar aquele conflito. Então, não há que se falar em indignação por perda de um processo. Então, são métodos mais eficientes e são os métodos que hoje se busca aperfeiçoar e implementar cada vez mais. A Resolução 125 do CNJ, que eu comentei ainda há pouco, ela trabalha toda uma regulamentação que inexistia no ordenamento jurídico, a respeito de como os tribunais devem se portar diante da questão da conciliação e da mediação, firmar convênios com instituições de ensino para capacitar conciliadores, mediadores, a fim de que os conflitos, com a nova redação do Código de Processo Civil, aliás, com o novo regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil, que a mediação e a conciliação venham a se tornar fases obrigatórias no início do procedimento. Que o Estado informe as partes a respeito da existência desses procedimentos, das vantagens desses procedimentos e aí sim possa ser feita uma opção pela parte entre a composição, por meio de conciliação, mediação ou, então, pelo processo efetivamente. Então, aqui a gente já tem a seguinte situação. Autotutela como método de solução de litígios não é um método eficiente. A autocomposição e a heterocomposição como método de solução de litígios, método eficiente, porém, com um limitador, que seria a falta de abrangência. Basta pegar o seguinte exemplo. Dois amigos inseparáveis, desde a infância, resolvem estudar direito, fazem a faculdade, estudam, criam o objetivo, trabalham o objetivo de serem os melhores alunos da faculdade, tiram as melhores notas, se formam com todos os méritos, a partir daí passam num primeiro concurso, porque eles sonham em ser magistrados. E aí passam num concurso de analista processual, ficam três anos até atingir o prazo mínimo previsto pela Constituição, prestam o concurso, estudam juntos e prestam o concurso para juiz federal. Passam empatados na última vaga. Como é que eu vou solucionar esse conflito por meio da arbitragem? Como é que eu vou solucionar esse conflito por meio da conciliação? Eles não vão poder fazer um acordo, os dois tomam posse, mas cada um trabalha um mês. Então, a partir da análise de situações como essa, nós podemos perceber que a composição, muito embora eficiente, não alcança todos os tipos de conflito. E foi diante, então, dessa constatação da ineficiência da autotutela e da falta de abrangência da composição que se desenvolveu, ou que se verificou a necessidade de se desenvolver, um método moderno, um método mais eficiente e um método que pudesse abranger todas as situações. E esse método, então, seria o processo. Claro que o processo, ele vem como um método que é muito parecido com o método da heterocomposição. Ou seja, eu tenho sujeitos envolvidos no processo, no conflito, e esses sujeitos atribuem a uma terceira pessoa o papel de solucionador do conflito. A diferença básica aqui da heterocomposição para o processo é que, no processo, somente o Estado poderá atuar como esse terceiro. E, a partir daí, em sendo o Estado que vai atuar como solucionador dos conflitos, o Estado vai empregar toda a sua força legítima, o Estado detém o monopólio do uso legítimo da força para fazer cumprir as suas decisões. Coisa que nós não encontramos, por exemplo, num procedimento de heterocomposição como a arbitragem. A arbitragem, por si só, vai simplesmente, as partes vão escolher uma terceira pessoa, essa terceira pessoa vai proferir a sua decisão, optando por um lado ou pelo outro, mas aquele lado que perdeu, a princípio, se quiser descumprir aquela decisão, não vai poder provocar o árbitro novamente e dizer, olha, árbitro, a decisão foi descumprida, faça alguma coisa, o árbitro não vai poder fazer nada. Aí, nesse momento, vai ser necessário provocar novamente o Estado. Porque o Estado entra nesse contexto todo, em um momento histórico, em que você tinha uma série de normas espalhadas pelos feudos, que existiam aí pela Europa, cada senhor feudal editava o seu ordenamento jurídico, e essa falta de unidade, de uniformidade normativa, levava a uma série de outros conflitos, enfim, a regulamentação financeira, monetária, como que vão ser reguladas as relações de troca, as relações de comércio, e em algum momento, que aqui o nosso tempo é muito pequeno, não dá para a gente analisar essas questões em maiores detalhes, mas em algum momento surgiu a necessidade de se uniformizar, se unificar os Estados. E esses Estados, nesse modelo de Estado moderno que nós conhecemos, ele surge a partir do momento em que, se nós pegarmos aí alguns filósofos, que são denominados filósofos contratualistas, como principalmente o Thomas Hobbes, a partir da sua obra, o Leviatã, trabalham com a ideia de que a sociedade, por meio de um contrato, um contrato social, abdica das suas liberdades e entrega essas liberdades para o Estado, para que o Estado, como um ente maior, possa administrar todos os conflitos e, fazendo isso, ele consiga devolver para a sociedade, para cada um daqueles indivíduos, uma coisa que, em seu estado de natureza, esses indivíduos não têm, que é segurança. Na verdade, a ideia básica aqui desse contrato social é essa. O Hobbes trabalha com aquela ideia de que o homem em estado de natureza é o lobo do próprio homem, o que significa dizer que ele é predador de si mesmo. Enquanto predador de si mesmo, se o homem não for contido nessa sua liberdade absoluta sobre todas as coisas que existem na natureza, em algum momento, ele vai se deparar com um outro semelhante e vai deduzir. Se eu sou senhor de todas as coisas e livre por natureza, esse semelhante também é. E, a partir do momento que ele identifica que o semelhante também é senhor de todas as coisas, ele passa a ter medo. Medo de que aquele semelhante se aproprie de um bem que ele tem interesse. E, por medo, ele passa a agredir o seu semelhante. Essa é a ideia básica, muito resumida da teoria do Thomas Hobbes, mas que explica, de alguma forma, o surgimento desse Estado moderno e a necessidade de que os conflitos sejam trazidos, não mais administrados pelos indivíduos envolvidos nos conflitos, mas trazidos para um ente maior, que é o Estado, que é esse ente capaz de devolver a segurança necessária para que o homem não se elimine, não se auto-elimine. Pois bem, a partir do momento que a gente trabalha a ideia de um Estado centralizador, esse Estado, então, vai dizer o seguinte, olha, a partir de agora, eu dito as normas, eu é que vou decidir o que é certo e o que é errado. E o Estado, então, tenta pacificar a sociedade por meio da edição de normas. É um primeiro movimento, o exercício da função legislativa, o Estado tenta pacificar a sociedade. Claro que essas normas, em algum momento, elas precisam ser interpretadas, porque a norma não é clara, e a norma tem que ser interpretada de acordo com a situação concreta. Então, no momento em que um conflito surge, é muito comum que as partes envolvidas nesse conflito digam, olha, eu estou agindo assim porque eu estou cumprindo a lei, e ambas as partes entendem que estão cumprindo a lei. E a partir desse momento, é que surge a necessidade de alguém interpretar o que aquela mesma lei que está sendo invocada por ambas as partes, ela realmente quer dizer. Eu gosto de usar um exemplo, em sala de aula, que é muito simples e que é fácil de verificar isso em casa, quem tem criança em casa, isso sempre acontece. Eu tenho uma filha, ela tem nove anos, e muitas vezes, eu digo para ela, eu chego para ela e digo assim, filha, eu vou dormir, e você não fica vendo televisão até tarde. E aí, eu vou dormir com a minha esposa, que não é a mãe dela, mas, no dia seguinte, eu saio do quarto, e as duas estão ali brincando, mas, falando, olha, você descumpriu a norma do seu pai. Não, não descumpri, descumpriu, não descumpri. O que aconteceu? Bom, ela ficou vendo televisão até tarde. Papai, eu não fiquei vendo televisão até tarde, eu fiquei vendo televisão até duas horas. Duas horas é manhã, não é tarde, é madrugada. Tarde seria até meia-noite. Ou seja, quem poderia interpretar essa norma em última instância? Somente aquele que criou a norma. Quando eu criei a norma, não ver televisão até tarde, eu estava definindo um conceito, ou, na verdade, não estava definindo, o conceito ficou em aberto, o que significa tarde. E a minha filha interpretou de um jeito, minha esposa interpretou de outro. Mais ou menos isso é o que acontece com o Estado. O Estado edita a norma, em algum momento, a interpretação dessa norma pode significar, ou, na verdade, pode gerar várias consequências e vai caber a quem? Ao Estado da interpretação final dessa norma. A partir desse momento, então, de centralização da produção normativa, o Estado reconheceu o seguinte, olha, ninguém mais pode solucionar os seus conflitos pelas próprias mãos, somente nas hipóteses em que a lei permitir. E aí nós temos, em conflitos de natureza civil, situações em que os direitos são disponíveis, em que é possível você submeter a questão ao procedimento de arbitragem, que é o método de heterocomposição. Nós temos ainda também uma válvula de escape do sistema com relação à autotutela. E aqui a gente pode pensar que são duas situações, porque, na verdade, para que esse modelo do Estado funcione, esse modelo de centralização da produção normativa, centralização da solução dos conflitos, o Estado precisou criminalizar uma conduta, que seria o chamado exercício arbitral das próprias razões. Então, a partir do momento em que o Estado cria esse tipo penal, que, sob a minha ótica de processualista, talvez seja o tipo penal mais importante no que diz respeito à sustentação do Estado, como esse ente maior, o exercício arbitral das próprias razões, ou a justiça pelas próprias mãos, estando criminalizado, essa ameaça de um processo penal faz com que as pessoas submetam os seus litígios ao Estado. E somente em duas situações, salvo engano, existe uma válvula de escape em que a gente pode abrir mão do processo, abrir mão da tutela, da autocomposição, da heterocomposição, e retornar a esse método de autodefesa. É a situação do direito penal da legítima defesa e no direito civil da legítima defesa da posse. Nessas duas situações, o Estado reconhece que ele não pode estar presente para solucionar os conflitos e ele deixa, então, que a parte solucione, mas ele atribui, ele especifica alguns elementos. No caso da legítima defesa, por exemplo, do direito penal, o tipo penal, na verdade, o tipo penal não, a excludente de ilustitude vem regrada da seguinte forma, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, do meio necessário, repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro. Ou seja, o Estado permite o exercício da autodefesa, mas ele coloca cinco requisitos que, se não forem observados os cinco, essa excludente de ilustitude não vai poder ser invocada e a pessoa vai responder criminalmente. Passando, então, para esse método moderno que seria o processo, a gente, então, já entende por que o processo vai ser sempre conduzido pelo Estado, porque só o Estado detém o monopólio do uso legítimo da força. A partir do momento que o Estado decidir e determinar que seja cumprida a sua decisão, se a decisão não for cumprida, o Estado vai usar da sua força, do seu poder coercitivo, para forçar o cumprimento daquela decisão. Numa visão simbólica, nós podemos analisar, por exemplo, o símbolo da justiça. Nós temos aqui essa estátua da deusa Temes, bem à frente do Supremo Tribunal Federal. Nós podemos ver que ela aporta uma espada e uma balança. no caso da estátua, está um pouco diferente da Temes na mitologia, porque a balança, ela fica em relevo do lado direito, mas ela existe aqui do lado do pé direito da estátua e a espada está no colo. Ela está vendada numa indicação de que a justiça é cega, ou seja, ela vai respeitar, ela vai olhar para todos como se todos fossem iguais e a espada numa das mãos e a balança numa das outras significa basicamente o seguinte, a balança é o que a gente chama de processo de conhecimento, que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho de uma maneira um pouco mais esmiuçada. Por que o processo de conhecimento? Porque no processo de conhecimento, como o nome já indica, a parte interessada vai submeter fatos ao conhecimento do Estado, nesse caso o Estado juiz, e a partir do momento que ele submete fatos e formula o seu pedido, o Estado vai pesar, vai analisar os fatos, vai ouvir a outra parte e essas partes o Estado vai permitir que eles produzam provas a respeito das suas alegações, essas provas vão ser pesadas e ao final o juiz vai proferir a sua decisão, o Estado vai então reconhecer aquele direito. Na outra mão, a justiça tem uma espada, essa espada seria o processo de execução, quer dizer, a partir do momento em que a boca da justiça pronuncia aquele direito, se aquele direito reconhecido, que claro, toda vez que se reconhece um direito, se reconhece uma obrigação, se aquela obrigação não for cumprida espontaneamente, a parte cujo direito foi reconhecido provoca novamente o Estado e agora sim o Estado vai utilizar da espada, vai utilizar do seu poder coercitivo, vai determinar que as decisões sejam cumpridas e aí conforme a natureza da obrigação, eu vou ter um meio coercitivo mais eficiente. Por exemplo, se a minha obrigação é de fazer ou não fazer, ou de entregar uma coisa, o meio coercitivo mais eficiente pode ser uma multa diária, a pessoa, eu contrato um serviço e a pessoa tem que construir um muro na minha residência. Cada dia que ele deixa de construir esse muro, ele vai ter que pagar cinco mil reais, até que em um momento ele vai sair correndo e vai construir esse muro. Diferente do que ocorre, por exemplo, com a obrigação de pagar a quantia certa. Se a pessoa que é obrigada a pagar uma quantia certa, ela não cumpre espontaneamente essa obrigação, ela já não cumpriu a obrigação de pagamento do valor principal da obrigação. Se eu atribuir uma multa diária, nada significa que ele vai agora se ver coagido a cumprir aquela obrigação. Então, o Estado tem um outro meio coercitivo mais eficiente, que seria expropriação de bens, apenhora de bens, alienação pública de bens desse devedor. Então, especificamente, a gente pode resumir daqui do que a gente já falou até aqui o seguinte, o processo é, dentro daquelas três visões que eu coloquei no início da aula, tanto um método moderno de solução de litígios, moderno porque ele vem já com a ideia do Estado moderno, centralizador da produção normativa, centralizador da administração dos conflitos. O processo é também o instrumento por meio do qual o juiz exerce a jurisdição, a função jurisdicional, jurisdicional, então, é claro que, para que a parte possa manejar esse processo, provocar o exercício da atividade jurisdicional, ele vai ter que exercer um direito. O Estado não pode dizer só eu administro os conflitos, só eu soluciono os conflitos, e não permitir que todos os jurisdicionados possam, amplamente, ter acesso à justiça, ou à administração da justiça. isso aí vai ser tema da aula de amanhã, provavelmente, em que a gente vai analisar a atividade do autor, mas, por hora, nós temos que entender o seguinte, o processo, então, vai ser um instrumento utilizado pelo Estado para o exercício da atividade jurisdicional, que é justamente a função estatal que tem por finalidade a solução das leads, a solução daqueles conflitos que se caracterizam por uma pretensão resistida. Então, e a terceira colocação, a terceira visão, é a de que o processo é um conjunto de atos encadeados de maneira ordenada, lógica, uma relação de causa e efeito, que tem a finalidade de solucionar um litígio. Essa terceira visão, ela é melhor identificada a partir do momento em que a gente faz um paralelo entre o que seria o processo e o que seria o procedimento. Basicamente, quando se fala em processo, nós imaginamos esse fenômeno, esse fenômeno em que o Estado se coloca à disposição dos jurisdicionados, ele vai querer saber tudo o que está acontecendo naquele conflito, em razão da obrigatoriedade da observância de alguns princípios constitucionais, o Estado não vai ouvir só a alegação do autor, ele vai dar oportunidade do réu se manifestar, ele vai cientificar o réu de tudo o que está acontecendo no processo e vai garantir que a sua defesa seja exercida de maneira ampla. A partir daí, ele vai permitir que ambas as partes produzam provas das suas alegações, daquilo que foi alegado, comprovem as suas alegações e, ao final, o juiz vai decidir. Então, quando eu penso em processo, eu penso nisso, nesse fenômeno que abrange a provocação da atividade jurisdicional, a oitiva da outra parte, a permissão da produção de provas e o pronunciamento final. Agora, como esse processo vai ser exercido? De que maneira? Quais são os atos que vão poder ser praticados? Quais os prazos que deverão ser observados? Existem limites? Todos os atos que estão previstos em lei estão disponíveis para todas as partes? As provas previstas em lei são de livre produção? Então, esse como realizar o processo, esse modo de realização do processo, ele é, na verdade, o que a gente chama de procedimento e não de processo. O processo, a gente pode pensar que dentro dessa lógica de processo como método de solução de litígios, a gente vai pensar no processo civil, no processo penal, no processo eleitoral, no processo trabalhista. Basta que a gente analise. Todo processo vai ter que ter uma lide para ser solucionado e para ter lide tem que ter pretensão de um lado e resistência do outro. Se nós pensarmos no processo penal, por exemplo, qual é a lide penal? Qual é o objeto do processo penal? Se o processo é um instrumento por meio do qual o Estado soluciona uma lide, o processo penal, eu vou solucionar uma lide que tem de um lado a pretensão da sociedade. Qual é a pretensão da sociedade? A pretensão punitiva, que nós chamamos de jus puniendi. Do outro lado, a resistência daquele réu. E essa resistência é no sentido de que ele não quer ser punido, ele quer ser mantido em liberdade. É uma resistência que nós denominamos de jus libertatis. Então, desse conflito do jus puniendi com o jus libertatis, nós verificamos a lide penal. E o processo penal vai ter a finalidade de solucionar essa lide. Da mesma maneira, no processo civil, nós temos então a pretensão trazida pelo autor de um lado e a resistência oferecida pelo réu do outro. Esse processo civil, ele vai se dividir hoje em quatro espécies, espécies classificação doutrinária. Um processo que a gente chama de conhecimento, um processo chamado de execução, um processo chamado cautelar e um novo processo, trabalha-se com essa ideia de 2002 para cá, com algumas alterações que o CPC sofreu, denominado pela doutrina de processo sincrético ou misto. Dentro desse contexto de classificação em quatro espécies processuais, nós podemos dizer basicamente o seguinte, o processo de conhecimento é aquele processo em que o autor submete fatos ao conhecimento do Estado juiz, formula um pedido e o juiz, analisando esse pedido, verificando que o autor tem razão, reconhece o direito. Então, eu submeto fatos e recebo de volta um direito. O processo de execução seria, na verdade, a inversão desse processo de conhecimento. No processo de execução, eu já tenho um direito reconhecido. O direito já está declarado na sentença ou está previsto em lei como um direito reconhecido, exemplo, um cheque, aquilo que a gente chama de título executivo. No processo de execução, eu vou pegar o meu direito que já está reconhecido por lei ou por uma adesão judicial, vou submeter ao Estado, mas eu agora não quero mais o reconhecimento do direito. Eu quero que aquele direito reconhecido seja convertido numa situação de fato. Então, no processo de conhecimento, eu submeto fatos ao conhecimento e recebo um direito. No processo de execução, eu submeto o direito e peço a conversão daquilo num fato. Ou seja, eu tenho um cheque que é um direito reconhecido em lei, eu entrego o cheque, eu quero o pagamento, que é uma situação fática. O terceiro processo é o processo cautelar. É um processo que pode ser trabalhado tanto de maneira preparatória como de maneira incidental no curso de um outro processo, seja ele de conhecimento ou de execução. É um processo que o nome já diz, ele é um processo cautelar, ou seja, por cautela eu vou utilizar desse processo. Mas o que eu busco com esse processo? Eu busco assegurar a eficácia da decisão que vai ser proferida num processo de conhecimento ou num processo de execução. Um exemplo bem simples para ilustrar. Um casal se separa e o marido começa a, se separa de fato, ainda não há nenhuma separação judicial, nenhum provimento judicial, e o marido começa a dilapidar o patrimônio. De repente, a esposa olha nos classificados do jornal e verifica que carro, moto, barco, está tudo sendo vendido. Aqueles bens móveis que não dependeriam da anuência dela, para que pudessem ser vendidos. De repente, ela pensa o seguinte, bom, se eu não conseguir bloquear logo esse patrimônio, quando a gente for fazer a ação de divórcio, não vai mais ter patrimônio para partilhar. Então, ela procura um advogado, antes mesmo de ser proposta a ação de divórcio, o advogado pode trabalhar um processo cautelar. Seu juiz, bloqueie esse patrimônio, impeça que esse patrimônio seja vendido, porque senão, no futuro, quando vier a decisão do divórcio, na hora de implementar a partilha, não vai mais ter bem. São processos que são usados, esses processos cautelares, em diversas situações. Às vezes, uma busca e apreensão de um menor, um dos cônjuges, ameaça de sair do país com aquele menor que ele não detém a guarda. Então, aquele cônjuge responsável que detém a guarda do menor maneja um processo cautelar e pede que aquele menor seja apreendido. Enfim, é um processo que, por cautela, vai ser manejado visando assegurar a eficácia da decisão futura. O quarto, a quarta espécie processual, na verdade, o que a doutrina vem chamando de processo sincrético, trabalha com um novo procedimento em que você tem, no mesmo processo, duas fases. A fase de conhecimento ou de cognição e a fase executiva. Na verdade, é uma evolução do nosso processo de conhecimento original que tem a finalidade de acelerar o cumprimento da obrigação reconhecida na sentença. Antigamente, antes de 2002, o que acontecia era o seguinte, a parte vencia no processo de conhecimento, a parte que perdia recorria, 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 dez anos depois, transitava em julgado aquela decisão, o vencedor da LIDE precisava pegar a sentença transitada em julgado, constituir novamente um advogado, preparar uma nova petição inicial, otorgar uma nova procuração, recolher as custas para ajuizar o seu processo de execução. Dez anos depois, o patrimônio do réu já tinha sumido. Quando se conseguia encontrar o réu para ser novamente citado, já não tinha mais o que fazer. E aí, aquelas execuções ficavam ali simplesmente tumultuando os escaninhos das varas e dos gabinetes dos juízes. A tendência do legislador, a ideia do legislador foi agilizar, ou seja, a partir do momento em que o juiz profere a sentença, imediatamente a parte vencedora, caso não haja recurso ou esse recurso não tenha efeito suspensivo, pode já iniciar a execução desse procedimento, a execução dessa decisão judicial nos próprios autos do processo de conhecimento. Elimina-se assim a necessidade de nova petição inicial, nova citação, uma nova burocracia de autuação daquele processo. E essa, então, é a ideia do processo sincrético, que vem funcionando e vem funcionando muito bem, diga-se de passagem. Então, nós temos aqui já bem clara a diferença de processo para procedimento. Nós temos um processo como fenômeno, um procedimento como conjunto de atos. E nós vimos também que o processo, ele contempla algumas espécies, no caso do processo civil, nós temos quatro espécies, mas eu também posso dizer o seguinte, que cada espécie processual dessa contempla uma série de procedimentos ou variadas formas de realização desse processo. Então, o processo de execução, por exemplo, basta, para falar de uma maneira muito superficial, pensar o seguinte, se eu venço uma ação de indenização contra um particular qualquer, simplesmente, eu vou executar esse particular. se ele não cumprir essa obrigação, eu vou penhorar bens do devedor, se mesmo assim ele não cumprir a obrigação, eu alieno esses bens e pego o produto da alienação e pronto, estou satisfeito. Agora, se de repente, vamos pegar uma ideia aqui, foi uma batida de carro e eu, então, venci essa ação indenizatória. Mas e se esse carro fosse um carro de um senador da República, um carro oficial de um senador da República? Na verdade, o réu dessa minha ação indenizatória teria sido a União. E, uma vez vencendo essa ação, eu não poderia pedir penhoras de bens públicos, de bens da União. Então, eu já vou ter um outro tipo de procedimento, eu estou falando nos dois casos de processo de execução, mas eu tenho procedimentos diferentes para que eu possa forçar a União a cumprir a sua obrigação. No caso da execução movida contra a Fazenda Pública, a gente vai trabalhar com a figura do precatório, que está prevista lá no artigo 100 da Constituição Federal. Uma outra possibilidade também, eu não vou executar uma obrigação de fazer da mesma maneira que eu vou executar uma obrigação de pagar quantia e assim por diante. Então, num processo de execução, eu tenho vários procedimentos. Processo cautelar, eu tenho vários procedimentos, procedimentos específicos, de arresto, de sequestro. No processo de conhecimento, eu também vou ter vários procedimentos, mas aqui no processo de conhecimento, a gente já vai fazer uma divisão. O processo de conhecimento, ele se divide em procedimento comum e procedimentos especiais. No procedimento comum, nós vamos ter uma subdivisão. Nós vamos trabalhar com dois ritos, o chamado rito ordinário e o rito sumário. E os procedimentos especiais são vários. Nós temos procedimentos especiais no Código de Processo Civil, espalhados pelo Código de Processo Civil, e nós temos procedimentos especiais em leis específicas. O exemplo mais comum de uma lei específica que cria um procedimento especial é o da Lei 9.099, que trabalha com os juizados especiais cíveis. No caso dos juizados especiais, nós não estamos falando do rito sumário, nós estamos falando de um rito sumaríssimo. É um procedimento específico que trabalha com o corpo julgador próprio, que trabalha com princípios peculiares, princípios próprios, como o princípio da oralidade, o princípio da informalidade, e que tem toda uma dinâmica, tem todo um encadeamento de atos distribuídos de maneira a que esses atos sejam praticados concentradamente numa única audiência. Então, os procedimentos especiais, a gente tem outros procedimentos especiais aí, como ações possessórias, uma ação de consignação em pagamento. Já no procedimento comum, nós trabalhamos com esses dois ritos, o rito ordinário e o rito sumário, basta a gente pensar o seguinte, sumário é resumo, o rito ordinário é aquele rito de ordem, aquele rito básico, aquele rito padrão. No rito ordinário, eu tenho uma série de atos que eu posso praticar, o procedimento, ele é um pouco mais moroso, ele possibilita uma produção probatória mais larga, ele permite que nós trabalhemos com questões muito complexas. Só que, em alguns casos, basta pensar o seguinte, por exemplo, num caso de um condomínio, em que o condomínio precisa cobrar um condomínio inadimplente. basta a gente pensar que para que o condomínio funcione, todos os condomínios têm que pagar a taxa de condomínio em dia. Se um atrasa, dois atrasam, não tem problema, porque normalmente tem um fundo de reserva esse condomínio. Mas e se metade dos condomínios começar a atrasar? E se nós fôssemos procurar o judiciário, será que um procedimento mais moroso, mais extenso, que duraria por volta de dois, três, quatro, cinco anos, atenderia a necessidade de urgência do condomínio de receber aqueles valores atrasados? Então, considerando que em algumas situações a necessidade da prestação jurisdicional ela é um pouco mais urgente, o rito sumário foi criado numa reforma que o Código passou em 94, 95 e esse rito sumário, então, ele trabalha com algumas situações, como eu disse agora da cobrança do condomínio inadimplente, aqueles acidentes de reparação, ações de reparação de dano causadas em veículos de via terrestre, acidentes que, enfim, o popular batida de carro, se a gente for esperar cinco, dez anos para ter a indenização da nossa batida, do nosso carro, aquele carro já perdeu o valor de mercado, talvez já não consiga nem ser feito aquele conserto, então, são situações muito específicas e situações de menor complexidade também, e aí a gente trabalha também com um critério de valor da causa para fixação desse rito sumário, o código no artigo 275, ele diz o seguinte, que observar-se há o procedimento sumário nas ações, e aí, inciso primeiro, cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo, ou seja, qualquer ação que o objeto dela, o valor atribuído à causa, seja de até 60 salários mínimos, essa ação vai correr no rito sumário, e aqui eu não posso fazer uma confusão com o rito sumaríssimo, porque o juizado especial, que é aquele procedimento que o leigo até conhece bastante, porque já está acostumado a utilizar, ele também trabalha com o critério relacionado com o valor da causa, e diz lá que nas causas até 40 salários mínimos, o juizado especial pode ser provocado, mas não posso confundir o procedimento especial do juizado especial, que seria o rito sumaríssimo, com o procedimento comum no rito sumário, nas causas até 60 salários mínimos. Então, aqui a gente já tem definição de processo, diferença de processo para procedimento, classificação dos processos e algumas orientações gerais a respeito de procedimento. Como objeto do nosso curso é especificamente o processo civil de conhecimento, e esse processo civil de conhecimento, nós não podemos também, em cinco aulas, esmiuçar, nós vamos trabalhar especificamente com o procedimento comum. E no procedimento comum, como eu já disse para vocês, a gente tem aí dois ritos, o rito ordinário e o rito sumário. independentemente do rito que eu estiver utilizando, a doutrina identifica algumas fases que esse rito obrigatoriamente vai passar e outras que não necessariamente o processo vai ter que passar. Independentemente do rito que eu estou utilizando, seja ele ordinário ou sumário, esses ritos, eles vão, na verdade, se sujeitar a algumas fases, fases que são classificadas aí pela doutrina com nomes diferentes, dependendo do doutrinador que a gente utiliza. Mas, basicamente, a gente pode identificar aí uma fase postulatória, que é aquela fase em que as partes sujeitam as suas razões, as suas alegações, uma fase de saneamento em que o juiz vai colocar o processo em ordem, em condições de seguir adiante, uma fase de produção de provas, chamada fase instrutória, e a fase decisória em que ele vai proferir a sua sentença. Essas fases vão ser trabalhadas aí no decorrer do nosso curso, nas próximas aulas, e, com isso, eu acho que chega o momento de encerrar essas colocações introdutórias, passando, então, a palavra aqui aos nossos convidados para que eles possam formular algumas perguntas a fim de que nós possamos desenvolver, talvez, o conteúdo de uma maneira um pouco mais satisfatória. Quem é que tem pergunta? Então, a Natália. Professor, quais as últimas alterações do CPC? O processo cautelar sofreu modificações consideráveis? A exemplo do que ocorreu com o processo de execução? Ah, sim. Com certeza. Eu não diria consideráveis do ponto de vista formal, mas sofreu algumas alterações consideráveis do ponto de vista substancial. Porque, basicamente, é o seguinte, essas últimas alterações, que elas foram iniciadas aí no movimento a partir de 2002, alterando o cumprimento das obrigações de fazer, não fazer, inicialmente, depois, cumprimento das obrigações de pagar quantia, entrega de coisa certa também, foram várias alterações, a criação de vários artigos, mas, com relação ao processo cautelar, nós não tivemos, basicamente, alteração nenhuma. Contudo, no artigo 273 do CPC foi inserido um parágrafo sétimo, e esse parágrafo sétimo, que a gente vai explorar com bastante calma, na última aula, no nosso último encontro, no quinto encontro, ele praticamente tornou desnecessária a utilização do chamado processo cautelar incidental. Porque, antigamente, o que a gente tinha era o seguinte, um processo de conhecimento em curso, surgiu a necessidade de uma medida de natureza cautelar, eu tinha que propor uma ação cautelar, eu tinha que apresentar uma petição inicial, eu tinha que constituir um advogado, pedir a citação do réu, para que eu obtivesse aquela medida de natureza cautelar que visasse a preservação do objeto do litígio. Mas, com esse artigo, esse parágrafo sétimo, se passou a permitir que, por meio de uma simples petição, a gente possa solicitar a concessão de uma medida cautelar para o juiz nos próprios autos. Então, eu diria que, com esse parágrafo sétimo introduzido na redação do artigo 273, basicamente, existia um processo cautelar preparatório e o incidental. O incidental se tornou desnecessário. Tanto que, pelo projeto do novo Código de Processo Civil, a gente vai ter praticamente a eliminação dessa ideia de processo cautelar como dois volumes. Quando eu utilizar de maneira preparatória, a ação principal vai ser desenvolvida no próprio, naqueles autos que foram iniciados na condição de cautelar. e, no caso do incidental, por meio de simples petição. Então, mais alguma pergunta? Professor, como saber se a ação deve ser proposta no juizado especial ou no rito sumário? Bom, é uma pergunta de ordem prática. E essa é uma pergunta bastante comum, principalmente ali nos alunos que estão ali no meio do curso de direito, mais ou menos, e vão começar a ter que realizar suas primeiras petições, atendendo no estágio obrigatório, situações reais? Basicamente, a gente tem que entender o seguinte, juizado especial, procedimento especial, aquele procedimento que dispensa o advogado nas causas até 20 salários mínimos e que é manejado nas causas até 40 salários mínimos. No caso do artigo 275 do CPC, que traz um comando de certa forma impositivo, porque o legislador utilizou a expressão observar-se-á o procedimento sumário nas causas, inciso primeiro, cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo. O rito, essa redação é de 94, a lei dos dados especiais é de 95, na verdade, ela vem como uma segunda possibilidade. Eu diria, basicamente, de maneira resumida, que fica a critério do autor. Na prática mesmo, o que eu gosto de chamar a atenção dos meus alunos? Infelizmente, a lei 9.099, talvez, tenha sido elaborada as pressas, na necessidade de se ampliar o acesso à justiça, ela ignorou um pequeno detalhe. Qual foi? O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sempre foi no sentido de que não cabia recurso especial contra a decisão de turma recursal de juizado especial. Quando esse entendimento estava, inclusive, sumulado no Superior Tribunal de Justiça, se criava uma situação que, a meu ver, constituiu uma desigualdade entre as partes. Por quê? O autor podia escolher se a minha ação tiver precedentes fortes no STJ, é melhor que eu vá pelo rito sumário na Justiça comum, porque aí eu vou poder acessar até o STJ, mesmo que eu perca no primeiro grau, no segundo grau, levando ao STJ, eu peço a aplicação dos precedentes do STJ. No caso do Juizado Especial, se eu sei que não acessa, eu, sabendo que o STJ tem um entendimento diferente, eu simplesmente posso pegar e trabalhar com o Juizado Especial, porque ali eu conseguiria bloquear. Mas essa questão já foi revista por um precedente do Supremo, recente, da Relatoria da Ministra Ellen Grace, e está em fase de alteração legislativa. Bom, então, apenas para encerrar o nosso encontro de hoje, vamos só dar uma breve repassada em tudo que foi dito. Nós fizemos, inicialmente, uma análise da figura do processo, da sua origem histórica, para, enfim, chegar à sua definição especificamente, e essa definição com a finalidade de diferenciar o processo da figura do procedimento. Nós vimos também que o processo civil, ele se divide em quatro espécies, que seria o processo de conhecimento, o processo de execução, o processo cautelar e o processo sincrético, também chamado de misto. Nós vimos que cada processo desse, cada espécie processual dessa, compreende uma série de procedimentos e vimos, já com a finalidade de definir o objeto das nossas próximas aulas, que o nosso processo civil de conhecimento, ele vai se dividir em dois tipos de procedimento, que é o procedimento comum e o procedimento especial. E que esse procedimento comum, ele vai se dividir em procedimento comum no rito ordinário e procedimento comum no rito sumário. Esses procedimentos, tanto ordinário quanto sumário, ou ritos ordinário e sumário, eles vão ser desenvolvidos em fases do processo, fase postulatória, fase de saneamento do processo, fase instrutória, fase decisória, que são, ou que serão, objeto das nossas próximas aulas. Bom, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro e é sempre bom lembrar que você, espectador, pode participar conosco durante essas aulas, enviando seus e-mails com as suas dúvidas, as suas sugestões para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br e também lembrar que essa aula pode ser assistida também no YouTube no endereço www.youtube.com barra saberdireitoaula repetindo www.youtube.com barra saberdireitoaula e convido também vocês a assistirem os outros programas da família Saber Direito no endereço www.youtube.com barra saberdireitoresponde onde as perguntas enviadas pelos espectadores são respondidas pelo professor e no www.youtube.com barra saberdireitodebate agradeço a participação de todos a audiência agradeço aqui aos acadêmicos convidados a participação e até a próxima aula e aí Legenda por Sônia Ruberti